Mas as informações, os detalhes só foram divulgados nas últimas horas. Uma grande operação, chamada Operação Duas Rodas, que apreendeu mais de 50 motos aqui na nossa região. Valéria, um trabalho gigantesco, que pelas imagens mesmo a gente vai perceber. Teve prisões também. Exatamente. Esses dados que a gente traz é da Operação Duas Rodas, que aconteceu aqui na região, no município de Antiga, também no município de Açailândia, por exemplo. E aí, gente, essa operação que visava, no caso, garantir segurança viária, segundo a PRF, foram apreendidas nessa operação 58 motos, bastante motos. Isso porque essas motos estavam irregulares para estar transitando no trânsito. E aí eles fizeram essas apreensões e duas pessoas foram presas pelo crime de receptação também. Essas duas pessoas foram levadas para a delegacia, estão respondendo pelo crime de receptação. E aí, gente, segundo a PRF, essas motos que foram apreendidas, né, elas podem ser devolvidas para os donos novamente, caso eles façam as regularizações que são necessárias, viu? Então, alguns desses donos podem ainda buscar os veículos, contando aí que eles regularizem o que estava irregular. Pois é, e no caso das motos roubadas ou furtadas, agora a Polícia Rodoviária Federal também busca os donos desses veículos para poder devolvê-los. Importantíssimo dizer que se alguém te oferece um veículo muito abaixo do valor de mercado, desconfia, né, gente? Ninguém vai vender um veículo dessa forma se for legalmente. E aí, receptação é crime, sim, da cadeia, como nesse caso da operação que você está vendo aí da Polícia Rodoviária Federal, realizada em Itinga, Açailândia, outras zonas rurais também de outros municípios aqui da região. E ainda tem planejamento para que isso ocorra em várias cidades aqui do Maranhão. Imperatriz Online